A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rodei. Prepara. Só faz um momentinho, viu, Karina? Contra a Santana. Ação. Agora você vai falar... Me irrita que você sabe tão pouco sobre o meu mundo? Pra caralho, pra ver aí. Me irrita que você sabe... Não... Desculpa. A gente pega esse fundinho e pega... Vamos fazer isso, então? Você vem daqui? A gente vai fazer um grupo de vocês dois aqui ali. Depois... Botar um fadelo aonde? A gente não me junta. Mas você pode chegar aqui. A gente tá só tudo isso. O americano tem muito isso. Nossa, eu acho bizarro. Boa noite, amor. Oi. Tudo bem? Como é que foi o meu dia? Não sei. Foi ótimo. Agora, eu peguei muito trânsito? Deve ter. Muito. Eu fiquei feliz com isso? Não dá. Nem um pouco. Eu acho que não precisa perguntar assim o tempo todo. Eu tô fazendo muita pergunta? Tô. Eu tô conseguindo... Eu tô fazendo muita pergunta? Tô. Por que eu tô fazendo isso? Porque você... Dô aula pra criança. Agora, eu consigo parar de fazer isso? Não. Eu tô tentando parar de fazer isso? Tô. Eu tô conseguindo. Não. Merda. De repente, é só falar direto assim. Quer jantar? Quero. Quero. Merda. Não dá. Não dá? Não. Não dá. Eu tô fazendo pergunta o tempo todo? Tô. É que tá parecendo que eu sou um aluno seu de 6 anos de idade. Eu tenho algum aluno de 6 anos de idade? Não. Eles têm quantos anos? Nove. Me irrita que você não sabe a idade dos meus alunos. Bastante. Ah, é modo de dizer. O que eu quero falar é que eu tô mais no primário. Ainda existe primário? Não. Trocou agora? Há 20 anos. Me irrita que você sabe tão pouco sobre o meu mundo? Pra caralho. Calma, meu amor. Vai dar tudo certo. O Magal vai cortar agora e a gente vai... Crédito. Segunda. Odeio. Vamos lá, prepara. E... Tudo bem. Ação. Meu amor, eu vou falar de um jeito que eu acho que você vai compreender melhor. É... Eu quero ter mi... Na. Opa! Coisa boa, Magal. E foi isso aí? Desliga aí, galera. Vamos lá. Não, desligaram. E a... Ação. Ah, não era pra completar. Eu quero ter mi... Na. Porque tá muito difícil. Porque nossa relação acabou... Ou. Acabou. Ah, acabou. Uh... Acabou. Acabou. Acabou.